Bom galera, recentemente vazou algumas configurações, na realidade não vazou, basicamente viralizou as configurações do Donkey. Pra quem não sabe, é um dos Pro Players que está no seu auge atualmente. O cara é simplesmente insano, o cara é simplesmente espetacular. Sério, o cara joga demais, atualmente ele está batendo de frente com todos os Pro Players. Muitos jogadores profissionais estão comentando sobre essa lenda que é o Donkey, né? E todos assim, eu fiquei até pensando, um amigo meu me falou recentemente, o GN comentou aí, que todos teve sua, entre aspas, auge. Não sei se o Donkey está no auge dele sim, se ele vai manter nesse mesmo pique, se ele vai disputar com o Simple, que voltou pro competitivo recentemente, e o Monese, que são grandes nomes do cenário atualmente e que são promessas até hoje. Eu fiquei pensando, será que é só algo do CS2 ou o cara realmente é bom mesmo? Por que ele começou a brilhar só agora? Estranho, mano. As balas desse cara é simplesmente incrível, eu fico surpreso com o que ele pode estar te entregando atualmente. Então hoje eu fui ver se as configurações do CS2 dele são boas pra game. Eu vou tentar deixar todas as configurações aqui na descrição abaixo, se você quiser utilizar, etc, tá bom? Eu vou deixar disponível pra vocês e eu vou pedir pra editora colocar alguns clips aí pra vocês verem como é que o cara joga, mano. O cara é simplesmente insano, o homem espetacular. Ah, é isso aí. A parte disso não vai pra play. Sim, eu acho que eu jogo contra o Donk, cada vez que ele está aqui, mas ele vai se contra o kill em A-Main. Você sabe que a reação pode vir ao Alex's shoulder-peaking, tipo, ele não está procurando aquela fight, mas... Não se preocupe, Yanko, você sabe, o Donk não vai. Eu estava olhando algumas configurações do Donk, rapaziada. Ele utiliza 800 dpi 1.25 e eu estou quase mesmo nessa pegada, só que bem a menos na sensibilidade, tá bom? Simplesmente ele usa 800, eu também uso 800, só que eu uso 0.85 de sensibilidade dentro do jogo, que é uma sensibilidade que me deixa mais bom, né? Mais bom existe. Melhor, né? Bom, galera, ele joga numa resolução que não me agrada tanto, tá bom? Mas eu vou jogar nela pra vocês, que é 1.280x960, com 4x3, stretchers, né? 102 de brilho, o cara gosta muito de brilho, acho que é por isso que ele deve estar brilhando tanto. E algumas outras configurações de vídeo que eu não vou muito citar aqui nesse vídeo, mas simplesmente vou utilizar. Vamos pra partida, né? Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal de NX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites pra você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Ai, nossa, CFG do Donk, what the fuck, man? Bom, galera, estou com a CFG do Donk aqui, como falei pra vocês. Uma coisa que percebi é como essa resolução mais baixa, até mesmo da que eu uso, aumentou um pouco dos meus FPS, velho. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu, particularmente, prefiro jogar com mira maior. Eu gosto de mira grande, velho. Vamos embora, rapaziada. Dá-lhe, dá-lhe, que compizinho da Madrugs, tá bom? Estamos jogando aqui com a CFG do MC Donk. E é isso aí, estamos aqui com o Vogo, o Bala Tensa, o Satorano, o Gojo, o Brasa, o Zap-1. Vamos lá, né, rapaziada, seja o que Deus quiser. Ninguém falando nada, fazendo uma tranquilidade. Cara, gostei de uma coisa, rapaziada. Eu vou comentar com vocês já já. Cheguei um. Boa, rapaziada, dada que dada. Primeiro roundzinho suave aqui, overpass. Bom, como eu falei pra vocês, galera, o que eu senti aqui foi que teve um aumento de FPS no caso da resolução. Eu tô normalmente jogando com 1440 e não tem essa lisiosidade. Não me critique pela palavra. E tem algo que eu tô sentindo que tô tendo agora. Me cagando. Caraca, mano. Olha, dá até pra punar nessa config do Donk, velho. Gostei. Não, rapaziada, tô gostando, tô gostando. Vou pegar o fundo. Baguei fundo, baguei fundo. Põe, tá aí, tá aí. O que é isso? 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 O que é isso?